Hoje a gente começa uma série de reportagens sobre os 88 anos da cidade de Londrina. Queria falar com você, que é de Londrina, há quanto tempo você não olha a cidade com os olhos de visitante. E é isso que a gente vai fazer. E eu vou aproveitar que eu não sou daqui e vou embarcar nessa viagem com a Eliane Candote, que é historiadora da Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigada por aceitar o convite, Eliane. Vamos dar um passeio aqui por Londrina, né? Olá, Bárbara. Olá, pessoal. É um prazer fazer isso com vocês e mostrar um pouco da cidade onde eu nasci. A cidade onde eu vivo há 49 anos, a cidade dos meus pais. E para mim é importante mostrar um pouco dessa história. E hoje a gente está aqui nesse ponto que traz muito dessa informação do começo da cidade. Esse local faz parte da planta inicial da Companhia de Terras Norte do Paraná. Isso, 88 anos atrás. Exatamente. Vamos pensar que a cidade vai se projetar a partir de 1934, vai ser elevada a município. Mas já tem uma população que habita essas terras que estão por aqui. Temos povos indígenas que já circulavam há muito tempo por essas terras. E o projeto da Companhia é uma cidade no meio da mata, no meio da floresta. E essa planta inicial, ela tem um formato, a gente fala de tabuleiro de xadrez. Ela tem essa característica de um modelo de cidade jardim, que era muito comum na Europa na época. E ela traz esse topo do espigão, que é a parte central da elipse. E aí essa igreja matriz, a gente fala a igreja matriz, foi a primeira edificação religiosa, apesar de uma grande diversidade de crenças, que vem para a cidade com os moradores, quem vem para cá. E a primeira versão é uma igreja de madeira, que faz jus a essa cidade de madeira que se levanta nos anos 30. A floresta sai de Sena, nessa grande clareira, e essa madeira é usada para edificar a cidade. Essa igreja fica pronta no final dos anos 70, ali pelos anos 70, 72. E qual é a narrativa que esse templo nos faça? De uma grande tenda. Uma tenda para todos os povos, para todas as nações, porque essa cidade, que fica conhecida como capital mundial do café, atrai muita gente. Acolhe. Acolhe muita gente de várias partes do Brasil e do mundo. A gente vai para um próximo ponto de visitação agora, que é o bosque. É o bosque. Essa cidade que tem essa malha xadrez, essa característica urbanística, ela também favorece o escoamento de água de chuva. Então, a gente tem o topo do espigão e aí a gente tem, vamos pensar assim, essas edificações residenciais, comerciais, que vão se desenhando no entorno da catedral, no entorno da igreja matriz. E que o fato de você não ter acúmulo de água favorece a saúde da população, né? Você não tem acúmulo de mosquito, é uma preocupação também com a saúde do local. Porque é essa narrativa da cidade, a cidade da ordem, do progresso, da saúde, da higienização, uma cidade limpa. Vamos só parar aqui um pouquinho, que você estava me contando sobre esse prédio aqui. Exato. Conta um pouquinho pra gente. Então, hoje é a Biblioteca Pública Municipal, né? É um prédio tombado historicamente numa instância municipal. E a biblioteca, antes vamos pensar assim, esse espaço já foi. A quadra de tênis dos ingleses, né? Que era ao lado da igreja matriz. Depois ele se tornou, nessa edificação, veio pra abrigar o Fórum de Londrina, né? Então, foi o Fórum. E depois, hoje ela é, desde os anos 80, ela é a Biblioteca Pública Municipal. Linda. Né? Então, e ela é muito interessante porque ela tem obras históricas, ela tem obras raras no seu acervo. Então, muitos pesquisadores até procuram o nosso acervo por essas obras. Que legal. E aí, tudo que sai de publicação sobre Londrina está aqui? Tá vendo? Aqui, ó. Biblioteca Pública de Londrina. Vamos lá, então. E assim, o bosque, ele tá aqui desde os anos 30. Desde o comecinho. É, a companhia de terras projeta a cidade. Quando você pensa assim, a floresta é derrubada. Tudo isso aqui era floresta, antigamente. E aí, vai ser tudo derrubado. É uma clareira. É uma cidade sem árvores, se não pensar. O único foco de árvores de vegetação são algumas que ficaram aqui. E nem era nessa proporção. Havia até menos árvores do que essas. A gente não sabe o que é a peroba, né? Exato. E é essa árvore. E é uma árvore símbolo da cidade. Tem uma lei de 2004 que estabelece a peroba como árvore símbolo de Londrina. Além dela ser símbolo da UEL, né? Da nossa Universidade Estadual de Londrina. Ela também traz essa referência, porque era a madeira que predominava nessa região. E essa madeira é característica de solos férteis. Então, já era um atrativo mostrar as grandes árvores, as grandes toras. Fazia parte da propaganda da Companhia de Terras Norte do Paraná. Porque era sinal de que era uma terra muito fértil, né? Havia árvores centenárias. E a madeira da peroba, ela tem essa característica de ser muito resistente. Então, tanto as casas quanto o próprio mobiliário das casas eram feitas de peroba. Agora a gente parou aqui por um motivo meio curioso, né? Exatamente. Nós estamos no memorial do pioneiro. E a gente começa discutindo esse conceito, né? Pioneiro é quem? A ideia é de quem chega primeiro. E aí a gente traz os povos indígenas como os primeiros. Tanto que todos os tótens aqui fazem referências a nomes de pessoas, mas os primeiros tótens fazem referência à narrativa indígena, caigangue. Que eles estiveram aqui antes. Exatamente. Já estavam, já estavam. São povos, é um território guarani, pelo qual também passam caigangues, né? E por que tem esse solo? Quando a gente fala desse solo fértil, dessa terra vermelha, ela é originária da rocha basáltica, que por sua vez é originária de lava vulcânica. Não houve vulcão de cone, né? Com erupções nessa região. Mas há mais de 200 milhões de anos, a gente teve derrame de lava basáltica. Então, que saiu do centro da terra, né? E por fissuras do próprio solo, de rochas, ela se espalhou por uma grande região. A terra que a gente conhece hoje. Exatamente. Então, quando a gente revira essa terra, a gente encontra muita rocha basáltica, né? E que a gente serve para fazer a pedra brita, os próprios paralelepípedos que estão aqui, né? E a gente vai pegar um agora. A gente vai mostrar um aqui e mostrar o processo de recomposição, né? Que é onde a rocha está mais, ó, tem ferrugem, né? Concentração. É uma rocha que tem grande concentração de ferro. E além dos nomes, os tótens trazem xilogravuras, né? São xilogravuras não na madeira mesmo, mas ela simula a madeira. É um material acrílico e ele traz cenas de pioneiros. Então, Bárbara, falando da terra roxa, falando dessa terra fértil e de muitas pessoas que vêm para cá, esse espaço tem muitas narrativas, né? Ele tem essa questão da preservação da memória, até pelos próprios paralelepípedos. A gente tem esse exemplar de arquitetura modernista, que é hoje a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, mas já foi a primeira creche da cidade. Ah, que legal! Foi a primeira, vamos pensar, Centro Municipal de Educação Infantil. E hoje tem a biblioteca, né? Já foi, ele é integrado, né? A biblioteca, como eu te disse, é o Quarteirão da Cultura, mas aqui ele é especificamente a Secretaria de Cultura e a Biblioteca Infantil apenas ali, né? E esse memorial mostra a cidade de madeira em 34, então dá para perceber a floresta ao fundo e você quase não tem arborização urbana. Sole em volta. Exato, então a gente vê uma cidade horizontal, de madeira, aquele embaçado ao fundo, que parece que a foto está antiga, na verdade é a fumaça das queimadas. A gente tem muita queimada também para derrubar essa floresta, que vai cedendo espaço tanto às casas, quanto também ruas e as plantações que vêm depois. E essa cidade, aos poucos, como esse discurso de progresso é muito forte, nos anos, final dos anos 30, início dos anos 40, a gente vai tendo a cidade de Alvenaria, né? E aí você vai tendo essa cidade que ainda permanece na horizontalidade, mas agora com características mais modernas. E aí, ó, quando a gente olha para o alto, gostoso de observar isso aqui, ó, são prédios dos anos 60. Então a marca da cidade que cresce com a economia cafeeira. Então a verticalização, né, a arquitetura modernista e a própria concha que traz essa característica da edificação modernista também, que é um espaço de protesto, de reunião, de arte, de música, de cultura do povo londrinense. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a concha no próximo episódio, que sai amanhã. Muito obrigada pela aula e a gente continua amanhã, não perca. Não perca. É, gente, 88 anos, né? Londrina vai comemorar e nós aqui do Vitrine Revista, a produtora Bárbara Pessoa, foi dar um passeio pela cidade para descobrir algumas curiosidades. Tem muita gente que já nasceu aqui, que é nascida aqui, que sabe dessa história, mas também tem muita gente que não lembra muito. Então nós vamos ajudar você a refrescar na sua memória a história de pontos turísticos, de lugares que fizeram, né, marcaram algum momento da nossa querida Londrina, tá bom? Amanhã tem mais aqui no Vitrine Revista.